Nós queríamos aqui manifestar a nossa solidariedade a esse movimento de greve dos trabalhadores petroleiros. A importância desse movimento na luta pelo emprego, porque a Petrobras não só está sendo desmontada, vendida, como fechada, encerrando atividades em diversos setores, como por exemplo a fábrica de fertilizantes. E me espanta aqui nessa casa o setor ruralista, que é tão forte, deixar fechar uma fábrica de fertilizantes, que é fundamental para a produção. Então acho que é importante todos os deputados e deputadas dessa casa se manifestarem em apoio e solidariedade à greve dos petroleiros da Petrobras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.